Uma colisão grave entre uma motocicleta e um carro, na madrugada da última sexta-feira, dia 7, abalou a cidade de São Miguel do Guaporé. O acidente deixou um motociclista de 27 anos de idade com ferimentos graves, incluindo a amputação traumática de um membro inferior. O impacto aconteceu quando o motociclista, que seguia para seu trabalho um frigorífico local, colidiu com um veículo, cujo condutor voltava de uma festa agropecuária. O impacto foi tão severo que uma parte da perna do motociclista foi amputada na hora. Em razão da emergência do atendimento, o membro só pôde ser localizado posteriormente. O motociclista foi prontamente socorrido e levado ao hospital ainda consciente, onde atualmente recebe cuidados médicos. O condutor do carro, por outro lado, não sofreu ferimentos e também foi encaminhado ao hospital para avaliação. A comunidade local está em choque com a gravidade do acidente e espera por mais informações sobre a recuperação do jovem motociclista. As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente e reforçando a importância da segurança no trânsito.